Muito bem, nesta segunda-feira, para você que está acompanhando a Rádio Saudades FM e a TVM, nós recebemos em nossos estúdios a visita do professor Luiz Antônio Daniel. Ele é coordenador de projeto de agronegócio do Centro Paula Souza, da FATEC, e com informações muito importantes. Antes mesmo de se doar um terreno, antes mesmo de se pedir um curso, é preciso um projeto. E é sobre isso que eu vou conversar com o professor Daniel, responsável por grande parte desse projeto. Como foi feito esse projeto para a FATEC aqui em Matão, professor? Veja bem, haveria necessidade de termos um projeto único, para justificar ter uma FATEC em Matão, em função da circunvizinhança da região, que já existem várias FATECs. Então, nós tínhamos necessidade de criar um curso Sugêneres. E esse curso é um curso único na América Latina e no Brasil. É também para nós, no Centro Paula Souza, uma motivação muito grande desenvolver o programa desse curso. Esse curso será dedicado à formação de tecnólogos, ou seja, profissionais de nível superior, na área de projetos mecânicos em máquinas agrícolas. E por que isso aí? Porque são projetos que vêm atender ao mercado de trabalho, não só de Matão, mas da região. E também esperamos que, pela ser uma novidade esse curso, que outras regiões, mesmo do Brasil, venham buscar profissionais formados por essa unidade aqui de Matão. Bem, como disse o Chiquinho Maturo, a participação das empresas aqui, ela foi muito importante, mesmo porque a própria empresa será uma sala de aula. Exatamente. Quer dizer, fundamentalmente, esse curso só está sendo criado em Matão, porque o setor empresarial de Matão, tanto na área de máquinas agrícolas, como da agroindústria, está apoiando integralmente a criação dessa faculdade aqui. Não basta ter o prédio, não basta ter o terreno, não basta ter os professores. Na verdade, é um curso que vai ser originado e desenvolvido dentro das indústrias, com a participação das indústrias. Ou seja, nós vamos cuidar da parte teórica dentro do prédio da FATEC. E a parte técnica, a parte realmente prática, pragmática, onde o profissional tecnólogo vai estar desenvolvendo seus projetos, será dentro da indústria. Quer dizer, nossos laboratórios de prática, será a própria indústria. Agora, professor, o difícil hoje é entrar em mercado de trabalho, mesmo para a pessoa formada. Ela tem que ir à luta. No caso desses alunos, eles estarão dentro de uma grande empresa aqui em Matão, e o melhor, sendo observados. Exatamente. Veja só, a importância desse projeto, desse modelo de curso, que nós tratamos como um modelo dual. É um modelo em que o aluno aprende a teoria na escola e a prática na própria indústria. Evidentemente, essa parte da indústria, nós teremos monitores, professores responsáveis da própria indústria, trabalhando junto com os professores da faculdade. Esse monitoramento faz com que a formação do profissional esteja muito próxima do mercado. Por quê? Esse curso de tecnologia, nós temos a possibilidade de estar atualizando ele semestralmente. Então, cada vez que uma indústria aqui atualizar seu programa tecnológico ou buscar tecnologias novas, nossos alunos estarão, em tempo real, aprendendo essa nova tecnologia. E, evidentemente, o mercado hoje, com as mudanças tecnológicas que existem, a velocidade com que elas ocorrem, há necessidade de formação todos os dias de novos profissionais. E essa possibilidade da mobilidade que nós temos em atualizar a grade curricular junto com a indústria, fará que essa formação de nível superior seja ela totalmente integrada ao mercado. Então, esse profissional que estará sendo formado pela FATEC de Matão, ele está diretamente já ligado ao mercado de trabalho, a essa indústria. Se ele não for trabalhar nas indústrias onde ele teve a aula prática, ele, evidentemente, estará habilitado para trabalhar em qualquer indústria do mercado nacional ou até mesmo internacional.